Olá, tudo bem? Já vão deixando o like pra mim. Gente, vocês lembram quando eu falei, né? E a gente sabe que saiu de linha o Luz dos Olhos Teus. E te falei também, falei pra vocês que ele saiu de linha e que a Natura tinha comprado a Avon. Agora, olha aqui o que eu me deparo no shopping. Olha essa embalagem. Vai lá naquele meu vídeo sobre o Luz dos Olhos Teus e olha essa embalagem. Olha o perfume. O nome dele é Luna Fascinante. Outra coisa que eu quero dizer, acabei de testar e ele é um pouco parecido, sim, com o Luz dos Olhos Teus. Só que ele é mais doce. Tá certo? É isso que eu quero deixar pra vocês. Um beijo. Olha aí. Natura compra Avon, tira a Luz dos Olhos Teus e faz Luna Fascinante. É isso. É assim que funciona, né? Então, deixa aqui o beijo da Áurea Castelli. Um beijo perfumado. Deixa o joinha pra mim. Amo ler os comentários. Beijos. Até a próxima.